A uuuh, mano, Bloco Fruta atualizou, meu povo, e a gente vai testar essa atualização agora, fi, ó Já tô aqui no Bloco Fruta, a gente vai descobrir as coisas agora Eu não fiz nada, eu só loguei e liguei o gravador aqui pra gente gravar juntos Agora a gente vai testar tudo novo, mano, começando aqui pela loja Quer dizer, uma coisa que eu já reparei aqui, ó, olha aqui embaixo, ó Essa parada de número 4 aqui, mano Já não sei o que que é isso, mano, outra coisa também A gente já não tá no level máximo, a gente vai ter que pegar o level máximo nesse vídeo aqui Pra ver qual que é o novo level máximo, eu acho que é 2.500, eu acho, não sei Mas a gente vai ter que testar, bora começar olhando a nossa loja aqui Bora ver o que que tem aqui, continuar Aquilo já virou Rocket, não sei porquê, mas tá aí, né Opa, olha aqui, olha aqui, sound, fi, sound, ó Ver, 1.900 Robux, se tu quiser comprar aí, 1.900 Robux Deixa eu ver o que mais temos aqui Mamute, opa, coisa boa E aqui embaixo nós temos a nossa querida Alisa Meupelo, que tá em último lugar Provavelmente ainda deve ser a fruta mais rara do jogo Bom, vamos começar roletando aqui, bora ver o que que a gente pega Antes de roletar aquele procedimento padrão, que você já sabe Pega a sua e acompanha o pai Vamos comprar terremoto Ó, mudou o design, que da hora, mudou o design, mano Que da hora, mano Ficou da hora, ficou bonito Ficou melhor do que tava, mano Olha isso, mano, que da hora Bora ver se mudou o design de algumas outras frutas também Item, a Drago mudou, olha Não, a Drago não mudou o design Vamos armazenar de novo Acho que mudou mais aqui A Spirit mudou Venom mudou Mudou tudo praticamente, olha Nossa, mano Olha a magma Olha a barreira A Spirit ficou da hora A Spirit não, a Spider Portal Nossa, mano, tá difícil achar as frutas agora, mano Ficou muito diferente Que fruta é essa? Pain Nossa, mano, acho que era a pata, né? Deixa eu ver o que mais mudou aqui Gravidade Ficou bonita também A Domínio ficou muito bonitinho O emoji feliz ali, né? A Spirit mudou pouco A Drago mudou pouco A Fumaça ficou bonita Diamante ficou bonita também A luz ficou muito diferente Borracha Escuridão Ficou esquisita Areia Nem sei o que isso aqui parece Mas ficou muito fofinho Ice ficou bonita Falcon ficou da hora Chama O chapéuzinho ali ficou massa Mudou tudo os designs, né? Na Ice, bacana Vamos ver o que mais mudou aqui Foi só o item das frutas, né? Que mudou Tem nova ilha A gente já vai lá pra nova ilha agora Porque a gente vai fazer isso aqui, ó Nova ilha Ó, rastrear, ó Pra tu que não sabe chegar lá Eu vou te ensinar a chegar lá agora A gente vai descobrir o que tem lá nessa nova ilha As missões Deve estar todo mundo lá, mano O pau deve estar torando Bora, bora, bora A gente vai ter que upar A gente vai ver o que mudou mais, né? Pra tu que não sabe A gente pega ali do cá Se ele vem reto Aí a gente só vai indo aqui Não sei se vai ter tradução Ou se vai ser esse mesmo nome da ilha Esse daqui parece que é o navio que voa Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Acho que é aqui que sobe, né? Peguei Peguei o navio Roubei o navio, galera Vambora Como é que voa com ele, será? Tem que clicar? Ele voa Não, esse daqui acho que não voa não, mano Acho que é esse outro que voa aqui, ó Peguei o navio Emprestado aqui, meu mano Depois eu devolvo Não voa não Bora ver se voa mesmo Tá voando? Tá voando ou é impressão minha? Tá voando? Tá voando? O navio tá voando Será que tem como a gente cruxar na ilha de navio? Vamos entrar na ilha de navio Ah, quando a gente vai chegando perto da ilha Vai fazendo assim Ah, que triste Queria botar o navio ali na terra, mano Aí bora fazer a missão? Vamos comprar aqui A gente vai upar E depois a gente procura os novos NPCs, né? Bora o paligeiro já Pra botar ponto nas coisas Ah, é esses aqui? É, bora de... Nós está de Buda Então vai ser GG Vai ser bem rápido de Buda, mano Dá quanta XP? Ó, de money 15k só É, tá pouco Mas tá bom, tá bom E aqui tem chuva Pra tu que não perceber Aqui tem chuva, mano Olha aí, ó Olha aí Aqui tem chuva Tem nuvem Mano, os prédios dessa ilha São muito juntinhos, mano Tem chuva ainda Achei muito juntinho os prédios, mano O cara comprou a mamute O cara comprou a fruta mamute Eu acho que tá um pouquinho bugada, mano Não sei Ô, louco O cara comprou a mamute, Zé Tem que ver se tem novas raids, mano Ah, tem os NPCs level 2500 ali, mano Ah, o level máximo não é 2500 Não é Já vi NPCs level máximo Level 2500 ali Olha lá, ó Ah, a gente não tá level máximo ainda, mano Poxa Ah, não sei, mano Eu acho que aqui vai ser o level máximo 2550 Acho que vai ser o máximo, mano Muito minúsculo essa ilha, mano Pô, tem mais meia hora de XP ainda? 25 minutos? Dá pra roubar bastante Tem um baú aqui em cima da árvore Que eu já vi Quero saber como é que sumou Naquele novo CIA, mano Ahn Mais 15 pontos já, ô louco 139 milhões de XP E aqui só respawna 5 NPCs Igual a outra ali É Dos dois lados, né Essa ilha aqui é Dos dois lados são iguais, né Só respawna 5 NPCs Ainda bem que a gente tá sozinho aqui, né E servidor público ainda Mano, o NPC demora muito respawnar A árvore respawnou primeiro com os NPCs Beleza Raide pirata? Vou brotar lá só pra pegar balde mesmo Fazer a raidzinha aqui, né Quer dizer, se eu não morrer, né Ah é, meu jogo tá feio É porque tá no modo level Eu esqueci Bora ver se a gente pega Uma frutinha decente aqui Credo, ó Isso tá dando mó dano Ô Cara de Doug V1 É uma lenda Ah, entra na Doug do cara mesmo Anta Vou pegar aquilo aqui, né Valeu pelo aquilo, meu querido Ah, mentira Ah, cara Vai me pegar mesmo? Sério Ô, meu Deus do céu Credo, a raidzinha tá demorando a acabar Acabou já Nem ganhei fruta Poxa, que triste Tá, peguei um balde, tá bom Bora pra nossa missão Olha, olha os navios aqui Olha, ele é bem feito Bem feito Eu gostei Gostei, bem feitinho Olha o detalhe aqui A lamparina, né Bem detalhada As portas aqui, mano As escadas As paradinhas aqui em cima Também Ficou da hora Já sei chegar na nova ilha É só você pegar o castelo e reto Eles podiam tirar a chuva, mano Larga muito a chuva aqui Nessa ilha, mano Esse cara falou que mudou atrás A árvore gigante A gente vai lá daqui a pouco Dá uma olhadinha, mano Cadê ele, cadê ele? O cara pediu pra seguir ele Bora ver, bora ver Comprar o novo estilo, mano Bora ver Ah, aqui atrás Cevara aqui Ah Que da hora, mano Ei, man Conversar Você Um coração gelado Você falta um coração gelado Eu acho Ah, que da hora, mano Pra tudo que não sabe Como chegar nesse NPC Que vende o novo estilo de luta É aqui, mano Acho que você já viu Mas é aqui, ó Vou te mostrar aqui, ó Bem detalhado, ó Você vem aqui, ó No Tiki Quest Giver 1 Aí você vem aqui, ó Pra esquerda, ó Vem cá Você desce aqui, ó Desceu aqui Viu? Desceu aqui, né? Você vem aqui, ó Aí você vem aqui no cantinho, ó Vara aqui a porta E é aqui que você chega nesse maluco, ó Pronto Agora a gente pode terminar de farmar Será que pegamos o máximo? Pegamos, pegamos Level máximo Level máximo Agora a gente vai explorar as coisas Agora a gente vai começar a explorar Bora lá pra torre Zoom Cheguei Opa, opa Sobe, sobe, sobe Ó, tem uma escada Ah Ah, tem uma escada Ah, achei que você tinha que subir na base do pulo Zoom É só até aqui? Ah, não, tem mais Zoom Ué, a torre é grande, hein, mano Zoom Cheguei, cheguei Dragon Tailor Sage Saudações O que te interessa hoje? Criar Bora criar, bora criar Selecting Scroll Comum Tá trancado? Tá tudo trancado? Ah, bora criar um comum então A gente precisa desses itens Bom, a gente não farma nessa ilha aparentemente Esses itens aí Porque a gente não conseguiu nenhum, né? A gente precisa de três desses itens, né? Bora ver os encantamentos Só que o que a gente consegue encantar Oua 500 robux Sai fora? Tem que ter como conseguir esse item de graça Se tem como criar É porque Não precisa comprar, né? Ah, bora ver como é que a gente pega esses itens, mano Não, vou explorar mais um pouquinho essa ilha aqui Pra ver se é por aqui que a gente consegue pegar, mano Deixa eu ver Eu acho que por aqui não é Porque a gente já faleceu todos os NPCs aqui E não conseguimos pegar, né, mano? Olha, um NPC aqui, ó Spy, espião, né? Você tá interessado em saber mais? Eu vou te mostrar o que eu posso Eu vou te mostrar o que eu posso fazer por mil fragmentos, ok? Ok? Isso é o que eu ouvi Alguns cidadãos reivindicaram Eles ouviram alguma coisa estranha Eu duvidei Eu duvidei Só isso? Pô, tem que pagar toda hora pra ler, mano? Bora pra Nova Iria Que é atrás da Grande Álva O cara falou Bora lá dar um resumo Bora ver se a gente consegue comprar um barco aqui Olha! É de Game Pass o barco Esse daqui é de Game Pass, mano Olha, que da hora É o barco rápido esse daqui? Ah, esse daqui é o barco rápido Que da hora Guardian 5 mil Olha! Que da hora, mano Bem detalhado esse daqui Azul, né? Tá Bora pegar um barco aqui Bora lá Oxe, que é isso? Por que apareceu o número 4 aqui? Que é isso? Tem como matar esses bichos? Vou pra cima deles Matei Olha, ganhei um item aqui Deixa eu ver o que eu ganhei Olha, que da hora Asa elétrica Bora ver se a Sia vai dropar outra coisa diferente agora Eu vou voltar com os drops normais Bora ver se eles mexeram no drop da Sia Tem 4 Sia aqui? Eu tô vendo errado Não, peraí 1, 2, 3, 4 2, 4 Tem 4 Sia! Pô, louco! Tem 4 Sia! 4 Sia Beast, mano Que da hora, mano 4 Sia! Rogue Sia, mano Respondou um barco aqui, mano Vou falecer ele Bora ver o que a gente ganha Sumiu Sumiu o barco A Sia sumiu também Ficou só uma Apareceu esses bichos aqui Deixa eu falecer eles Cadê? Sumiu? Matei uma Vai Rogue Sia O que é esse pontinho roxo agora? Ah, será que tem que completar essas barrinhas aqui? Olha lá Tá enchendo, olha lá Ah, será que tem que completar isso? Ah, interessante Vamos tentar chegar no 6 ali Pra ver o que que dá Ficou escuro Que isso? Mano Tem um tubarão ali Credes é fortão, mano Peguei o tendo de tubarão Meu barco tá aqui Eu não posso sair daqui não Só vou perder meu barco Que isso? Que isso? Teron Shark? Ride Boss? Achei um mega tubarão Nossa senhora Vem então, vem então, vem então Vem então Vem então Mano Que que tá acontecendo aqui? Não vou morrer não, filho Ativar a V4 aqui Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo O boss tá morrendo Voltou uma raio de pirata aqui Ó, uma raio de pirata Uma raio de navio Quer dizer, eu tô morrendo nessa brincadeira Tá errado isso aqui Tô morrendo Tá errado Toma 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 Tô morrendo Não posso morrer não Calma o boca Eu não posso morrer não Não vou morrer não, filho Nossa, tá difícil carregar a V4 Mano, tá difícil Mano, o bicho é forte Eu tô morrendo de Buda Calmou, calmou A gente vai ver 4 aqui, filho Não, mano Eu de Buda tô morrendo Cadê o boss? Nice Dente de mamute E agora? Tem mais NPC aqui? Isso aqui é raio de barco? Não, acho que não é raio de barco Não sei Eu tô boiando Tem, tem Tem um tubarão aqui atrás Deixa eu pegar ele Peguei Bora lá criar o nosso pegaminho normal E ver como é que funciona esse negócio de encantamento Vamos criar A gente tem que criar primeiro, né? Bora criar um pergaminho comum, né? Criamos um pergaminho comum Nice Nice E agora? Deixa eu ver Tem como criar o próximo? Ah, tá trancado Tem que criar 9 pergaminhos comuns Pra gente poder criar um Um depois do comum, né? Ah, entendi Entendi Ah, sim, sim A gente precisa criar 9 comuns Pra criar o próximo Pra criar 9 comuns A gente precisa desse item aqui Que a gente consegue matar nos tubarões, né? Bom, no mais é isso Nós descobrimos algumas coisas aí Mas a gente tem que descobrir mais Como é que pega o novo estilo de luta Ver se ele é melhor do que o God E a gente tem que criar o nosso pergaminho Mítico e lendário, né? Pra melhorar a CDK e a Soul Se tu já descobriu alguma coisa Comenta aí Porque eu sempre leio todos os comentários Mas enfim No mais é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau